Quem é a Renata? A Renata é uma psicóloga que se tornou uma designer em soluções de gestão de pessoas. Trabalha com mentoria há alguns anos e adora cuidar de gente. O que trouxe a Renata para o TOT? O que trouxe a Renata para o TOT foi a necessidade de aprimoramento e de conhecer um método de mentoria através dessa... não só da certificação, mas também dessa formação de novos mentores. Você chegou segunda, está indo embora amanhã. Como é que foi a experiência desses dias aqui com a gente? Experiência riquíssima, uma conexão muito intensa com o grupo, com muitos insights. Estou saindo aqui não só mais fortalecida para atender novas pessoas, mas também para gerir o meu próprio negócio, com ferramentas, com recursos e com grandes ideias e possibilidades de transformação de vida.